2 horas da tarde e nós estamos aqui na RIC TV levando pra você, temos mais meia hora de programa e a sua participação 999261598, nosso ats. Olha, a falta de qualificação é um dos grandes problemas na hora de buscar emprego. Pra tentar mudar essa realidade, a Secretaria do Trabalho lançou o programa Qualifica Paraná. São quase 9 mil vagas em 150 municípios, além de cursos de graça aos candidatos, ainda vão receber, né, os candidatos ainda vão receber 600 reais de auxílio. Thalita acaba de vencer o primeiro desafio da vida profissional, encontrar um emprego sem ter experiência. Ela foi contratada como balconista. Tô bastante animada, porque é algo novo pra mim, né, ainda mais, né, agora é a primeira vez que eu vou estar sendo registrada em carteira, então pra mim tá sendo um crescimento pessoal muito bom. Na rede de supermercados, são atualmente 50 oportunidades de trabalho em aberto para diversas áreas. Mesmo sem exigir experiência, a empresa tem enfrentado dificuldades para preencher as vagas. A maior dificuldade que a gente realmente tá vendo é a dificuldade da busca do candidato. Não exigimos experiência do candidato. A empresa, ela tem essa responsabilidade de desenvolver, de ensinar realmente como que faz. E essa é uma dificuldade que se repete em todo o país. Milhares de vagas deixam de ser preenchidas, principalmente por falta de qualificação. No Paraná, a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda está lançando um projeto para oferecer cursos gratuitos de capacitação. O Estado comprou as 46 carretas do conhecimento do SENAI, que são equipadas para levar os treinamentos de forma itinerante para todos os municípios. A primeira edição do Qualifica Paraná deve percorrer pelo menos 150 municípios do Estado neste primeiro semestre do ano. Além dos cursos de capacitação totalmente gratuitos, os alunos vão receber uma bolsa de estudos no valor de 600 reais, para ajudar com despesas como transporte e alimentação. Todo mundo pode participar, basta ter mais de 16 anos. Está aberto o curso para todos os trabalhadores do Paraná. Você pega eletricista, torneiro mecânico, soldador, mecânica de automóvel, mecânica de moto. E não arrumava. Por que não arrumava emprego? Porque as pessoas que procuram emprego não estão qualificadas. Além de pagar o curso inteiramente grátis, nós estamos também pagando a bolsa para que ele possa satisfazer essas necessidades básicas do trabalhador. São 8.640 vagas com bolsa pelo Qualifica Paraná. O cronograma e a lista dos cursos oferecidos, você confere no endereço eletrônico, está aparecendo aqui na tela. O fim do ano, segundo a Secretaria do Trabalho, no fim do ano, a intenção é dobrar a oferta e atender cerca de 300 municípios até o fim do ano. Melhor dizendo. Ainda hoje no BG.